O que a gente pode fazer também? Criar aqui um filtro para filtrar os comentários de um usuário. No caso aqui a gente tem apenas um comentário. Vou criar um novo comentário. Não vou marcar ele como visible. Aí, perfeito. E agora a gente vai então criar o filtro. Então o primeiro que a gente vai fazer é ir lá nesse form. Então já acha esse form aqui. Ctrl P index. O nosso index dos comentários. E neste form, a action dele a gente vai mandar para comments index. Nesse comments aqui eu preciso do id do usuário. Ou seja, nessa rota a gente precisa passar o id do usuário. Então eu faço user id. Deixa essa rota com o tipo get. Para contribuir a ele fazer a conexão do tipo get. Vou deixar a palavra de pesquisa serve mesmo. Perfeito. E aqui está ok. Então agora se eu venho aqui e coloco qualquer coisa. Qualquer asneira. E ele está passando para cá certinho. Ah, porque eu não tinha atualizado. Deixa eu atualizar aqui. Atualizo. Passo qualquer asneira aqui. E aqui. Legal. Agora a gente vai ter o nosso search. Que eu recebo ele lá no nosso. Comment controller. Então aqui no nosso comment controller. Aqui no index. Eu consigo injetar o request. E dessa forma agora eu consigo pegar. O search. Então se eu der um dedo aqui. Então nós temos a nossa palavra de pesquisa. E agora basta simplesmente vir aqui nos nossos comments. E eu posso fazer um. Where. Lembrando também que você pode jogar e escalar por models. Como eu já mostrei. Trabalhar com o pet model. Então where. Aí eu coloco a palavra de pesquisa. Que no caso vai ser. Eu vou filtrar pelo bug. Vou utilizar o like. E aqui eu. Passo. Em aspas. Lopes. Por cento por cento. E escrapo. A palavra de pesquisa. Que é justamente o nosso request search. Perfeito. Agora se eu pesquiso por test. Veja o que trouxe. Se eu pesquiso por nada. Está aí. Então veja que funcionou certinho. Algo que você pode fazer também. Deixa eu abrir aqui o nosso. Um ctrl shift 3. Nosso formulário aqui. Se você quiser. Por exemplo. Aqui no value dele. Persistir a palavra de pesquisa. Faça simplesmente persistir. Então por exemplo. A gente tem que o. A gente podia passar para cá. Essa palavra de pesquisa. Ou seja. O search. Pegar o request. E persistir ela aqui. Aí fica opcional. Eu não vou fazer isso. Eu acho que. A gente já tem ela aqui. De certa forma na URL. Então fica melhor assim. Porque você persistir ela aqui. Diretamente no for. Mas. O nosso filtro. Funcionou certinho. Então você pode precisar aqui. Update. E. Está filtrando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.